Música Proprietário da cervejaria Resistência em Ponta Negra, o advogado paraense Anderson de Souza Barra foi agraciado com a cidadania natalense. A proposição foi do variador Daniel Valença, que destacou as qualidades do homenageado, seu primeiro indicado para a honraria. Inicialmente a sua carreira foi como advogado e após uma questão de saúde ele deu uma redirecionada, entrou no ramo da cerveja artesanal, mas aqui em natal especialmente ele tem uma contribuição fundamental por manter o espaço da cervejaria Resistência, que é um espaço onde tem cineclube, tem debates, lançamentos de livros, enfim, antes de mais nada alguém que luta pela cultura e por ideias e valores comprometidos com a classe trabalhadora, com a maioria da população. A solenidade de entrega ocorreu na sede da cervejaria, inaugurada em 2022 e que desde então se transformou em espaço para reuniões de movimentos sociais e eventos culturais. Amigos e familiares do homenageado estiveram presentes. Para a gente é uma honra muito grande, primeiro porque a gente gosta muito de natal, natal foi uma cidade que nos acolheu a todos nós desde que a gente chegou aqui em 2008 e assim, estamos todos muito felizes, muito honrados, é uma alegria imensa. Eu vejo com muita alegria o Anderson, a pessoa que faz um trabalho junto com a sua família aqui na cervejaria de tanta importância e brilhantismo, porque aqui é um espaço de debate, é um espaço de luta, de reflexão, mas é um debate também de... mas é um espaço também de alegria. E o Anderson com essa sua gentileza, essa sua graça de ser, mas também essa sua capacidade reflexiva, sempre nos está convidando a estarmos aqui. E hoje, este é um momento especialíssimo, ainda mais que sou paraense, assim como Anderson, da mesma forma que Deliane, sua companheira. Então, estou muito contente de poder testemunhar aqui a entrega do título de cidadão natalense, um título tão merecido a esse querido companheiro. É uma homenagem justa a um cidadão como Anderson Barra, que vem lá do Pará, mas ele fica aqui as suas... traz a sua origem, as suas raízes para cá, para dentro, fazendo uma cervejaria e também contribuindo muito para o cenário da cultura do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Então, não só pela cerveja que ele produz, que é uma cerveja artesanal, mas também pela promoção da cultura aqui do nosso estado. Então, eu acho que é uma justa homenagem ao nosso querido Anderson Barra. Anderson Barra veio para Natal em 2008 com a família. Após um AVC, em decorrência de um aneurisma cerebral, deixou a advocacia trabalhista e passou a se dedicar à produção de cerveja artesanal, com rótulos homenageando movimentos sociais e pessoas. Ele contou que considera a capital potiguar seu lar. É com muita felicidade que eu recebo esse título, porque eu já me sinto, na verdade, desde que eu cheguei aqui, cidadão natalense, porque uma das características dessa cidade maravilhosa é o acolhimento. Então, quando a gente chega, seja para passear ou mesmo para morar, como foi o nosso caso, a gente já se sente fazendo parte daqui, né? Esse povo acolhedor, afetuoso, carinhoso. Então, é uma alegria muito grande. A secretária extraordinária de cultura do RN, Marilane Brito, falou sobre a contribuição do novo cidadão natalense, que abre o espaço da cervejaria resistência para as mais diversas manifestações artísticas. Muito merecida, porque a gente pertence a um lugar, porque a gente nasceu num lugar ou porque a gente escolhe um lugar. E muitas vezes a gente ainda vai além e faz a diferença num lugar. E é o que Anderson faz por Natal. Ele realmente vem fazer a diferença através da sua atuação, através de juntar pessoas para dialogar por algo que ele acredita. E aí E aí E aí E aí